Música Não sozinho Música Leva o vento A gente pegou Leva dos joelhos Cabeça baixa Um sacramento Leva o momento Mas até lá Quando tem o cu Música Música Que vai ser tão longe Pelo mundo Pagar Por anos ou O amor te pede Jantar Leva o tempo E a humildade pra voar Música Para amar É preciso Envolhecer Pra curar Às vezes Precisa Quando nada mais Pode fazer Esperança Esperança Nota os versos Dessa canção Pra que faça O peito Abra seu peito Olhos fechados Vem sem o passo Leva os minutos Leva os minutos Não mais Não mais Não mais Não mais O de paz e tão longe Tão longe Pelo mundo Pelo mundo Pagar E por anos O orgulho Te pede De andar Leva o tempo E a humildade Pra voar Não mais O de paz e tão longe Tão fundo Pelo mundo Pagar E por anos O orgulho Te pede De andar Leva o tempo E a humildade Pra voltar E por anos O orgulho Te pede De andar Longe Ele sempre Te espera Paciente Estar lá Leva só Um pouco Os passos Pra se aproximar E em seus braços Ele Então te acolherá Pagar 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 Pagar